A Prefeitura de Paranaguá, juntamente com o Governo do Estado, realizaram no Cine Paranaguá a campanha Dia D da Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS. Em Paranaguá, cinco empresas participaram com 21 vagas destinadas a este público. O objetivo é dar oportunidade de geração de renda às pessoas com deficiência. Nós buscamos ofertar essas vagas, buscar, aliás, essas ofertas de vaga nas empresas. Foram feitos diversos convites, foram em torno de 27 empresas convidadas para estarem aqui conosco nessa data. 15 acabaram confirmando, mas temos hoje cinco empresas. As empresas que estão aqui colaborando conosco são a Fertipar, a Unimed, a Pasa, a Martini Mite e o Supermercado Bavaresco. Então, essas empresas, queremos já de antemão agradecer que atenderam aí o nosso apelo, entenderam o projeto e essa necessidade de estar fazendo esse importante trabalho de inclusão social, de responsabilidade social, que é a inclusão dos deficientes nessas vagas que são vagas aí previstas em lei. Mesmo em época de crise, com o aumento da taxa de desemprego em todo o país, o mercado tem vagas sobrando. Esse mutirão, ele serve justamente para isso, para que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas possam encontrar um enquadramento em alguma empresa. Então, as empresas, elas vêm, as pessoas vêm e nós conseguimos enquadrar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência no nosso quadro de funcionários. E teve candidato que já saiu com boas expectativas e se empregar. É o caso de José, que se submeteu ao processo seletivo de uma vaga de manutenção de máquinas. Olha, é muito importante, porque em vez de aí ter chegado na empresa e pedir uma vaga, nós já temos aqui um grupo de pessoal que quer ajudar e procurar uma vaga para nós, que somos deficientes físicos e que é diferente de uma pessoa comum no momento, entendeu? Deficiente com deficiência parcial definitiva, aí tem deficiente, daí precisamos de um auxílio e alguém que ajude nós a conseguir um serviço mais rápido. E que hoje estamos em crise e é difícil conseguir um serviço. Nós estamos aí na procura. Vai ficar na expectativa? A expectativa é forte, né? E eu acho que vai surgir logo, logo, hein?